Time Simone e Simaria, Eduarda, Rayane e Victoria. Tô negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique, não, se não. Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final, é outra estação. Não precisa, eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas e minha alegria. Eu nem quis te ver de malas prontas, nós dois não mais existe. Só ficaram 126 capítulos e eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas e minha alegria. Tô eu negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique, não, se não. Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final, é outra estação. Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final, é outra estação. Obrigado.